Pra se viver bem feliz É preciso prevenir e cuidar Ter saúde é poder sorrir E acima de tudo se amar Não é preciso insegurança nem medo É bem melhor quando se sabe mais cedo Com a família e o apoio de amigos Não se sinta sozinho, Deus está contigo O outubro é rosa pra tocar o seu coração O novembro azul clama, pede e implora Sua atenção São mulheres e homens no mesmo jogo De viver a vida descobrindo um mundo novo A descoberta precoce é uma realidade O outubro é rosa, o novembro é azul Para a cura do câncer ser uma verdade O outubro é rosa, o novembro é azul A descoberta precoce é uma realidade O outubro é rosa, o novembro é azul Para a cura do câncer ser uma verdade O outubro é rosa, o novembro é azul O outubro é rosa, o novembro é azul A gente me acompanha do outubro rosa Olá pessoal, atualmente uma das doenças que mais está causando mortos aqui no Brasil é o câncer de mama Mas o que tira são os médicos e especialistas É que esse câncer é curado contra as cobertas no início O que nos leva a crer que o causador de tantas fotos é a falta de concentração sobre a prevenção e os cuidados para o diagnóstico precoce da doença Por isso conferir essas perguntas para se prevenir do câncer de mama e ajudar a nos identificar para esses amigos sobre a doença Tenham alimentação equilibrada, rica e frutas, legumes e verduras Mulheres acima de 40 anos precisam fazer a mamografia a cada 2 anos Principalmente aquelas que têm história da doença na família Não fume, pesquisas afirmam que fumar aumenta e não tem a chance de se ter causa de mim Faça um autoexame, não dispense Em cerca de 80% de todos os casos são descobertos por dentro Não consuma bebidas alcoólicas, pratique atividades físicas e saia do sedentarismo E as obesas produzem maiores quantidades de saúde Que é um hormônio feminino ligado ao aparecimento de compostos cancerígenos Quantas dicas legais, cuidar da saúde de quem a gente ama é muito importante Agora vamos aprender com os meninos a importância do novembro azul É com vocês galera Para quem não sabe, o novembro azul é um movimento maior que o símbolo da sua cor Representa uma campanha de conscientização dirigida à sociedade aos homens O objetivo é alertar sobre a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata O exame físico da próstata passa a ser obrigatório após os 40 anos E é importante lembrar que o câncer de próstata é a doença mais comum entre os homens E está entre as doenças que mais usam A patologia pode ser evitada e o tratamento pode ser menos invasivo Se o paciente fizer o check-up anual, incluindo também coleta de sangue Adotar um estilo saudável de vida é fundamental para o homem Mas pode ser mais bonitinho Dos livros de vida, com dois pilotos queeram a campanha Todos muitos queeram a campanha Chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e depois dançar